Música Propostas legislativas querem que recursos públicos não sejam utilizados em apresentações artísticas que incentivem a violência contra qualquer pessoa. Nesse contexto, estão também previstas as vedações para materiais que apresentem manifestações desrespeitosas a terceiros e preconceito. Uma lei já sancionada veda o uso de recursos públicos nessas atividades. O projeto de lei do deputado Fernando Kreling amplia a proposta com uma emenda para que as medidas alcancem todos os públicos. O documento propõe que fique claro o tipo de discriminação que não deve ser patrocinado pelo serviço público em apresentações culturais como origem, religião, raça, sexo, cor, idade, situação econômica, aspectos físicos, doenças físicas e ou mentais.